Começou! Dentro das transmissões, tinha um moleque que toda a transmissão, os caras começaram, como não tinha torcida, a fazer o fancam. Então era a câmera dos torcedores. Você abria lá a sua webcam, eles faziam mural e tinha os torcedores lá que estavam torcendo para os determinados times. Tinha um moleque, velho, que eu percebia que ele era brasileiro. Teve épocas que eu achei e falei, mano, será que esse cara é gringo, mano? Porque ele tá em todos os jogos. Ah, comecei a live sete da manhã, primeiro jogo, time da Europa lá, da Suécia contra um time da Alemanha. O moleque tá lá na fancam de um dos times piradão, torcendo. Aí time não sei o quê, o cara ficava o dia inteiro da hora que abria o campeonato até terminar. No dia seguinte também, no dia seguinte também, no dia seguinte também. Eu virei e falei, mano, isso aí é o Liminha, tá ligado? É o Liminha lá do SBT, velho. O cara tá lá e ele tá animadão, velho. E aí eu comecei a chamar o cara de Liminha. Eu falei, ó, Liminha, ó, Liminha, tá ligado, velho? E passava e o cara tava sempre pilhadão. Tipo, não tava acontecendo nada no jogo. Todo mundo, tipo, tinha um cara tomando café. Porque imagina que era, imagina que era um jogo, tipo, de algum time europeu. Tipo, o time tá lá da f*** da Dinamarca. O dinamarquês, ele já não tem sentimento quando ele ganha o campeonato. Imagina num jogo de fase de grupo, tinha um que tava olhando assim, o outro tava mexendo no celular, um tava tomando café e o Liminha tava lá, amarradão, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, esse maluco é insano, velho. Aí o BT tava transmitindo um jogo com o dia, ele virou e falou assim, Garro, vou te falar um negócio triste, velho. Isso aí é gravação, porra. Não é possível, velho. O cara tá, ele sempre tá no mesmo ambiente, tá sempre animação. O cara tá sempre desse jeito, é impossível. Esse maluco é gravação. Então, pá, 10, 15 minutos depois, entra a fancam, ele tá lá com a câmera dele e aí ele escreveu, porque num papel, sei lá o que que ele fez, não é gravação, BT, seu comédia. Empurra! Os AWPs postados, cara. Olha, por exemplo, agora pode ter certeza que ele tá um pouco maior. Olha lá, cala a boca, BT, não é gravação. O Liminha tá escrito ali, mano. Empurra! Tirou onda, meu caralho. Aí eu virei e falei assim, mano, cara, Liminha, você se comunicou, tá ligado, velho? Falei assim, ele é brasileiro, maluco, se comunica, ele assiste nós, velho. Que foda! E aí ele virou e falou assim, mano, abriu o live, velho. E aí o Fallen começou a trocar ideia com ele, fez uma stream. Aí ele, mano, o moleque é a pureza. Que burra! Ó, que ele tá com câmera! Boa, Zé! Salve, Brasil! Salve, Brasil! Salve, Brasil! Vou mudar o nome, eu vou mudar. Aqui é só treino, por enquanto, Brasil. É só treino, Brasil! Vambora! Que burra! Que aí, o Liminha, ele começou a fazer live e o computador dele, velho, você olhava lá FPS, 30 FPS, 18 FPS. E eu falando assim, porra, Liminha, mas isso daí tá com 30 FPS. Aí ele é, nesse mapa o PC é bom, velho, tá com 30, tal, tá ligado? Aí eu, mas porra, tem mapa que fica com 18, 15, mas ele tava animadão, tá ligado? Ele não tava falando assim, porra, olha essa merda desse computador. E aí o Fallen chegou e falou assim, mano, vamos arrecadar dinheiro pra um PC do Liminha? Vamos montar um PC? Que burra! O pessoal tá falando que o Liminha daí tá com o PC zoado, é? Será que nós vamos ter que fazer uma vaquinha pro PC do Liminha, mano? Será, velho? Vamos botar nos planos aí? Vamos erguer uma vaquinha pro Liminha? Vamos ver isso aí semana que vem, hein, mano? Vamos erguer uma vaquinha pro Liminha, hein? Tô achando, hein? Liminha é a cara do torcedor brasileiro, meu amigo. Vamos botar nos planos aí, hein? Vamos botar nos planos campanha vaquinha pro Liminha, meu amigo. Que burra! E aí o PC era de 5 mil, aí foi fortalecendo e tal. Ele montou um PC, a gente arrecadou dinheiro, aí eu dei uma grana da tribo também e tal. Montou um puta PC do sonho pro Liminha e ele começou a fazer as lives. Vai da hora, mano. Que burra! Já puxa o Liminha lá. A gente vai jogar o mapa? O Gaulês mandou, hein? O Gaulês mandou, hein? Puxa o Liminha aí que o Gaulês completou, hein? Chegamos, né? Completou? Completou? Completou, completou. 5.723 aqui pro PC do Liminha. Vou até maximizar aqui. Aí, ó. Vai dar pra comprar o PC então, hein, Liminha? Porra, velho. Que isso? É o... Alô, Gaulês? Salve, Liminha! Meu Deus do céu, Gaulês, cara! Meu Deus do céu, Liminha! Quantas horas lá eu tinha assistindo lá da FNQ, hein, Gaulês? Sem gravação, né, BT Comédia? Sem gravação. Sem gravação, né, velho? Porra, Liminha, é isso, ó. Gaulês, muito obrigado, cara. Porra, tamo junto, velho. Porra, sua energia e sua alegria é contagiante, Liminha. O torcedor brasileiro, velho. Gaulês, cara, eu que agradeço. Cara, se transmitindo, gaulês, opa, empurra. Liminha continuou não se admirando e hoje em dia bate recordes atrás de recordes na plataforma roxa. Apenas sendo ele mesmo e nunca, mas nunca, se admirando. Sim, ele nunca se admira. E não se admira! O tempo passou, e agora, nosso pupilo do chat segue dando bala em safado na GC. Tô fazendo umas bangs no mid aqui. Cadeira até. É muito bem. Não, eu, jung, 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 caminhão, atrás, fora dos roxos. Atrás de você, roxo. Atrás de você, roxo. Boa. Caraca, meu. Nossa. Além de ser um ótimo cozinheiro. Acho que fritou o bife. Terminou o bife. Coloca o bife. Vira as batatas. Nossa, caiu tudo as batatas, meu Deus do céu. Não. Ah, tem que assar por 90 segundos agora. Tem que assar por no... Cadê? Pimba, corta assim. E corta assim. Tá aí, fala dele. Não! Ah, não tem problema. O cliente vai gostar. O cliente vai gostar. Será que a gente consegue derrubar um pouquinho no chão? Você liberou a varinha, mano. Ah, cara, eu devo ver aqui. Tchum. 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 Ei, lá é. Eita, aí. Agora sim, ó. Joga. É inacreditável. Vira. Ah, ó. Nossa. Acabei de comer essa fruta e passei mal. Soube que temperou o peixe no chão. Seu velho abundo. Empurra. Um ótimo motorista. Ó, gripe. Ó, ele vai no gripe. Ele vai no gripe. Nossa. Lugar bonito. Que lugar simpático. Ponto turístico. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou cair. Volta, volta. Busca. Ó. O que? Isso. Ó. Tem um transtorzão ali. Cássio, dá-lhe a rola. Nossa. Nossa. Ó, Drift King. Drift King. Drift King. Faz a passagem por dentro. Terceiro. Terceiro lugar. Já estamos no pódio. Já estamos no pódio. Comemora, torcedor. Nossa. Ah, é. Nossa. Última volta. Não perde mais. Não perde mais. Não perde mais. Acelera. Vem em minha. Na ponta dos dedos. Nossa. Que isso. Que isso. É. Empurra. Eu dei a bunda pra eles e morri de costas. Eu dei pro Chiba já. Eu já dei pra eles. Dei pro Gal. Dei pro Gal. Dei pro Gal. Dei pro Gal. Fui dar pro BT. Acabei me distraindo. Vamos ficar parado aqui. Só dando, ó. Fica parado dando, ó. Ó, vem. Eu dou... Eu dou... Eu sempre dei pro Apoca. É... Eu sempre dei pro Apoca. Desde quando o Apoca começou a fazer a live. E eu vi que tinha. Eu sempre dei pro... Ah, não. Eu dei pro Gal também. Eu acho que no começo eu dei um pouco pro Gal. Eu acho que foi dois meses eu dando pro Gal. Aí depois eu come... Quando o Apoca começou eu dei muito pro Apoca. Eu acho que eu tenho cinco meses dando pro Apoca. Eu dei cinco meses pro Apoca. Inclusive eu vou completar seis na próxima. Caramba, eu tô dando muito, hein. Muito amor e respeito. Esse é Eliminha, da Funkão Pro Mundo. Te amamos, primo. E é... Hoje... Preciso de você. A tribo está com você. Com qualquer humor. Com qualquer sorriso. É... Hoje... Só tua energia... Vai me deixar feliz... Só hoje... Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.